Programa Grande Debate em Halao Durante Louron Rua, Arrujusi Louron Ruano Réssimo Lima, Toloron Ruano Réssimo Fulane, Ia Salão Palácio Nobre Lahané, Rote-Mazeral Desafios Futuro. Debate em Halao Ia Ámbito Celebração e Existência Instituto de Defesa Nacional IDN Batinansanulo. Orador Sira Ia Debate em Halao Ia Debate em Halao Ia Debate em Halao Maio Rusi, Membro-Governo, Deputado, Jurista, incluindo Comandante, Componentes, FFDTL Sira. Temos temas que debate ou discute, temas que agora desenvolvem o processo de aprendizagem no Instituto de Defesa Nacional. Portanto, a saída da minha carreira do Bucarrona e o debate é uma participante de percepção, entendimento e entendimento sobre entendimento, percepção na BEMACA, qual é a segurança, defesa, sustentabilidade econômica, desafios estratégicos do impacto do Covid-19, política nacional ou sectorial, educação. Nenhuma área, seja, enquadra o processo de construção do Estado-Nação, onde isso também constitui um entendimento. Para depois, é muito importante, no mínimo, não é alinhado. Durante o Oronrua Nilaran, orador cira debate sobre o tema Sirhanesan, sustentabilidade econômica, segurança na defesa nacional, desafios estratégicos do impacto do Covid-19 na política nacional e educação. Além de, durante a celebração e existência, IDN-Nian Batina Sanuluné, falamos de atividades sirhanesan, IDN-Holabarik, caminhada histórica, húsi palácio-governo, balaulara, misagradecemento, nomos carihaifuna, niatasi, húdifomenazen, bamartir-sira. Octaviano Gómez, Zónico Pinto, Ziemen. Octaviano Gómez, Ziemen.